Gente, olha só, feiras, cursos à distância e capacitação para os produtores rurais. A programação com as atividades do mês de fevereiro estão na nossa agroagenda com a Olga Amaral. Olá, a folia do carnaval se foi. Agora é voltar à rotina com muito conhecimento, capacitação e eventos interessantes do mundo agropecuário. Acompanhe comigo na nossa agroagenda. Nas próximas segunda e terça, em Birubá, no Rio Grande do Sul, tem o Conecta Agro 2024. O evento, organizado pela cooperativa agropecuária Cotribá, oferece uma experiência educativa completa nos manejos de culturas como soja, milho e pastagens. E olha só que bacana, são vários os espaços de integração, como o Conecta Solo Inteligente, o Conecta Sementes, entre outros. Os visitantes podem escolher os que mais interessam e de graça. As inscrições devem ser feitas no site da cooperativa. E na terça-feira, dia 20 às 6 da tarde, começa a quinta edição da tradicional Noite da Soja Sementes Batavo em Carambei, no Paraná. O evento irá contar com a apresentação de mais de 30 cultivares da oleaginosa. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. Ainda na região sul do país, mais uma parada da carreta Agro pelo Brasil, projeto itinerante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Será realizada entre os dias 20 e 22 de fevereiro. A comitiva marca presença no show tecnológico Rau do Oeste Catarinense, o Tecnoeste, evento de agronegócios que será realizado no Instituto Federal Catarinense, localizado em Concórdia. Mais detalhes no portal da CNA. Entre os dias 21 e 23 de fevereiro, a Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado de Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, cedia a 34ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Essa edição dará prosseguimento aos debates sobre aprimoramento da administração das propriedades rurais. O tema será gestão potencializando safras. E você que é técnico ou responsável por análises de laboratório e está em busca de qualificação, não perca essa oportunidade. A partir do dia 21 será realizado o 12º curso teórico prático em análise de fertilidade e granulometria das enzimas do solo. São três dias de conteúdo, com aulas expositivas e de laboratório no Instituto Agronômico em Campinas, São Paulo. Inscrições no site eventos.fundag.br. É isso, a Agroagenda desta semana fica por aqui e seguimos conectados com mais informações do setor agropecuário. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus